Música Fala meu povo, mas olha só que coisa incrível que o canal Del Reias, fim de semana do 7 de setembro, nesse feriado viveu a maior emoção da verdadeira durante uma viagem tudo que eu temia que me acontecesse, me aconteceu nessa viagem gente, eu fiquei assim do jeito que não tem explicação então eu fui lá na casa do Lucas, nesse fim de semana, que lá é bem longe é 400 quilômetros, 430 por um caminho e 350 por outro mas aí eu fui lá e vamos ver a viagem do canal Del Reino, Del Reiguia de Quatro Portas como que foi? Acompanhei 5 de setembro de 2020, 13.831 tanque cheio, pressão do óleo e é isso aí, partiu, cai a pônia Música 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 Anciano descendo a toda velocidade vamos ver quem mais vai sair o que que é isso que tem tanta gente dentro do carro falta descer mais uma ainda a toda velocidade e bem que está pegando fogo mas vocês viram que coisa que tanto de gente dentro do carro do canal meu pai do céu nós já rodamos 230 quilômetros e estamos perto da cidade chamada Rio Verde acabamos de passar por lá aí você quer parar para esticar a canela que coisa, deixa o povo esticar a canela olha lá, está esticando a canela pode ver, está assim mas olha só que coisa é isso aí o canal do rei está lotado de pessoas estamos chegando a novos falta só 200 quilômetros, pouquinho está vendo? até aqui, 232 quilômetros e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.